O vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, estiveram na manhã desta segunda-feira com o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Depois de uma breve conversa, todos seguiram para a Assembleia Legislativa, onde ocorre o Fórum dos Grandes Debates. A abertura do evento, que discute o tema Reforma Política, Visões para Construir a Mudança, foi transferida do auditório Dante Barone para o plenário da Assembleia, devido a protestos. Em sua palestra, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lembrou que o Brasil tem 32 partidos políticos. Mas ele fixou um prazo para a votação da Reforma Política. Será entre a primeira e a terceira semana de maio, dependendo dos dias que der em coro. Consequentemente, haverá um dia que atingirá as 40 sessões, que eu tenho a sincera confiança que o presidente Rodrigo Maia e o relator Marcelo Castro vão conseguir colocar para votar. Mas se não colocarem por qualquer razão de opção, ou pela votação deles, que são interdíssimos na reforma, nós faremos uma semana inteira que só se votará a Reforma Política do Parlamento. Começando a segunda-feira e terminando quando acabar a votação. As decisões são políticas. E essa decisão política já está tomada. O vice-presidente Michel Temer não tem dúvidas. A reforma vai acontecer. Agora a reforma vai. Porque cumprindo o regimento, se em 40 dias não se aprovaram a comissão especial, e tendo à frente o Rodrigo Maia e o Marcelo Castro, o Marcelo Castro, certo e seguramente, no 38º dia, você estará recebendo o retorno de aquela comissão. Não tenho dúvida disso. Olha, se nós não realizarmos, haverá, digamos assim, uma descrença, uma decepção. Não que a reforma política vai resolver todos os problemas do país. Não resolverá. Poderá redimensionar a equação da representação popular. Mas não é a padacéia para todos os lados. Evidentemente, não foi a constituinte em 1988. Para o governador José Ivo Sartori, a reforma é uma exigência da sociedade. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, vão abrir isso que deve ser um sinal de mudança e transformação da forma de participação de toda a sociedade no processo político brasileiro. Hoje, quem não se conforma mais é a sociedade brasileira. precisamos sacudir a poeira, sair da zona de conforto para propor soluções novas para antigos problemas de participação da sociedade.